E mais um caso de microcefalia relacionado com o zika vírus foi registrado aqui na capital. As informações com a repórter Sara Alencar. É isso mesmo, Marcela. O caso foi confirmado pela Secretaria Municipal de Saúde. De acordo com um boletim epidemiológico divulgado pela CENSA, este é o segundo caso de microcefalia relacionado ao zika vírus em Manaus. O bebê nasceu no início de setembro em uma maternidade pública e apresentou alterações compatíveis com a microcefalia. Os exames comprovaram a relação da doença com o zika vírus. A mãe do bebê foi infectada pelo vírus no primeiro trimestre da gravidez. Ainda de acordo com um boletim, o bebê deve ser acompanhado por uma equipe médica de uma das unidades básicas de saúde especializada em atender crianças com doença de alto risco. Dos 26 casos de microcefalia notificados, 6 não tinham relação com o vírus, 8 foram descartados e 10 continuam em investigação. Sara Alencar para o Jornal em Tempo. Chegou hoje a Parintins o corpo da empresária que morreu depois de fazer uma cirurgia plástica na Venezuela. No aeroporto, amigos e familiares aguardavam. O corpo da empresária chegou no fim da tarde desta quinta-feira a Parintins, município do interior do Amazonas. O carro do corpo de bombeiros fez o translado até essa funerária. O enterro está previsto para amanhã desta sexta-feira. A empresária de Oneite Leite, de 36 anos, morreu na última terça-feira na Venezuela, onde faria uma cirurgia plástica. Ela chegou a colocar silicone nos seios, mas teve complicações. Segundo a família, a empresária fez a cirurgia na cidade venezuelana de Puerto Ordaz, porque lá é mais barato que no Brasil. Depois das complicações, ela foi transferida para um hospital público, mas não resistiu. A família suspeita que houve erro e negligência. O médico que fez a cirurgia teria perfurado o pulmão da paciente. Quando a Oneite só fez um lado do seio, do outro lado, o que foi fazer, quando ele olhou, ela disse que estava roxinha. Aí eles levaram ela para a UTI e ela foi se batendo, né? Se batendo dentro da ambulância para a UTI. A consulta teria sido feita por telefone. Hoje o candidato Arthur Neto, do PSDB, foi o último a participar da série de entrevistas do programa Agora. A carreira política começou em 1982, quando foi deputado estadual. Depois foi prefeito em 1988, deputado federal e senador. Em 2012, foi eleito novamente prefeito de Manaus e agora busca a reeleição. Arthur disse que uma das prioridades do próximo mandato seria a saúde. Ele falou também sobre a manutenção da tarifa de ônibus e que vai buscar os projetos de mobilidade urbana iniciados na gestão dele. Confira agora a agenda dos candidatos a prefeito de Manaus para amanhã. Henrique Oliveira, do Solidariedade, pela manhã participa de duas caminhadas na Zona Norte de Manaus. À tarde, faz caminhada no Alvorada. Issa Abraão, do PDT, pela manhã faz panfletagem e caminhada na Betânia e no Alvorada. À noite, tem reunião com lideranças no conjunto Viver Melhor e Bairro Jesus Me Deu. Luiz Castro, da Rede, de manhã tem reunião com cooperativas e depois almoça com empresários na CDLM. À tarde, faz visita a comunidades rurais de Manaus. Marcelo Ramos, do PR, grava programa eleitoral pela manhã e à tarde. À noite, tem reunião no Alvorada 1. O professor Marcos Queiroz, do PSOL, pela manhã faz caminhada no Novo Israel. À tarde, grava programa eleitoral e à noite faz panfletagem no Parque São Pedro. Serafim Correia, do PSB, grava programa eleitoral pela manhã. À tarde, tem reunião com a coordenação da campanha e caminhada na Zona Sul. Silas Câmara, do PRB, grava programa eleitoral pela manhã. À noite, tem reunião com lideranças comunitárias na capital. Os candidatos Arthur Neto, do PSDB, e José Ricardo, do PT, não divulgaram agenda até o fechamento desta edição. O SBT vai ter uma ampla cobertura eleitoral este ano. Em parceria com a Folha e o UOL, o debate em São Paulo com os candidatos a prefeito vai inovar no horário. Aqui em Manaus, nós da TV em Tempo também vamos fazer um debate diferente, mais dinâmico. Preste atenção na reportagem. Uma cobertura dinâmica. Focada no eleitor e não nos candidatos. É assim que o SBT vai mostrar as eleições municipais de 2016. O nosso objetivo é levar para o telespectador do SBT todas as informações com aquela marca do jornalismo do SBT. Ser apartidário, ser isento, ouvir sempre os dois lados, checar corretamente as informações. Em Manaus, a TV em Tempo, a filiada do SBT, vai apresentar no dia 27 de setembro, às 10 da noite, o debate com os candidatos a prefeito da capital. Pela lei, todos os candidatos que o partido tem mais de nove representantes na Câmara Federal, têm direito de participar. Por isso, no debate da TV em Tempo, sete dos nove candidatos vão estar presentes. Este ano, vamos inovar. Fazer o candidato falar de forma mais direta e objetiva. Um olho no olho com o eleitor. Uma novidade é que o formato fará com que todos os candidatos falem entre si, o que, como sorteio, nem sempre acontecia na forma anterior. O tema vai ser sorteado e aí os seis candidatos vão ter oportunidade de perguntar para esse candidato que vai estar na Berlinda. E uma outra mudança também desse ano é que o eleitor vai ter essa participação direta. O mediador do debate da TV em Tempo, com os candidatos à prefeitura de Manaus, será o jornalista Marcelo Torres, repórter e apresentador do SBT. Num debate é um confronto de ideias. No debate você não pode dizer qualquer coisa porque você vai ser confrontado ali. Então, eu acho que o debate é aquele momento, é a hora da verdade mesmo. Que o eleitor pode assistir com um olhar mais crítico, vendo como é que o candidato dele se sai diante de questões difíceis. Para mim, o debate já mudou muitas vezes a minha opinião e o meu voto. Eu acho que todo mundo que assiste a um debate pode sim mudar de opinião. Além da cobertura em todo o país, o SBT vai ter debates para essas eleições municipais em quase todas as capitais, como em Manaus com a TV em Tempo. Aqui na capital paulista o debate vai ter um diferencial este ano, vai ser a uma da tarde. Acho que vai ser um desafio, acho que as questões que vão aparecer nesse debate vão ser um bocado diferentes. Acho que as campanhas vão estar atentas de que vão ter que dialogar com a dona de casa, com a mãe de família que acabou de voltar de buscar os filhos na escola, que está servindo almoço. Acho que é um público muito diverso e, ao mesmo tempo, como a gente tem uma parceria institucional com a Folha e com o UOL, esse debate vai estar muito forte na internet. E uma da tarde é o prime time da internet. O caso do Nascimento vai mediar o debate aqui em São Paulo. Nascimento, você fez o presidencial a última vez. Esse ano, 11 candidatos aqui em São Paulo. Com esse quadro todo que a gente tem no país, com o impeachment, o que muda para quem vai comandar uma peleja dessa ao vivo na televisão? Para mim não muda nada, mas para nós brasileiros muda muito. Você foi direto ao ponto. A gente tem hoje uma crise política séria no Brasil, de cima a baixo, de baixo a cima. Da presidência da república, as câmaras municipais, governos, prefeituras. E se nós brasileiros quisermos mudar isso para melhor, tem que começar da eleição municipal. A eleição de 2016 marca um novo tempo para o Brasil. Depois da operação Lava Jato, do impeachment da presidente Dilma Rousseff, da cassação do deputado Eduardo Cunha, o país está diferente. O eleitor está diferente. No total, no país, são mais de 496 mil candidatos. As eleições para prefeito este ano podem representar um recomeço. Em cada município pode renascer um Brasil melhor, mais ético, mais honesto, mais justo. E tudo isso começa com o voto de cada eleitor. A grande virada da política brasileira, se ela tiver que acontecer, ela começa agora, nesta eleição municipal. E se completa depois na eleição presidencial. Porque se nós brasileiros tivermos juízo e a cabeça no lugar, nós vamos mudar a política do país. Tomara, né? O Jornal em Tempo de hoje fica por aqui. Você pode rever as nossas reportagens na nossa página no YouTube ou ainda no portal em tempo. Também pode ligar para a gente e sugerir matérias por meio do nosso número do WhatsApp. Uma ótima noite para você. A gente se vê amanhã, 18h15. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri